Douglas pôs a bola para o Yarley, pelo alto, o Wellington pegou a sobra! Gol do Goiás! É dele, de Wellington! 14 minutos do primeiro tempo, Goiás, 1-0 para o Guarani! Jogada aérea do Goiás, Yarley preparou e o Wellington emendou no canto. Abrindo a contagem para delírio do torcedor Esmeraldino aqui no Serra Dourada. Veja de novo a participação importante do Yarley no lance e a batida de primeira do Wellington. Andrezinho, Alambaia, de primeira para o Andrezinho, já dispara pela ponta. Então o segundo gol rumou o corpo! Gol do Goiás! É dele, de Felipe Amorim, com 7 minutos no segundo tempo. 2 para o Goiás, 0 para o Guarani! Vibro torcedor do Goiás no Serra Dourada, uma troca rápida e envolvente de passes do Goiás no ataque. Felipe Amorim partiu livre, é uma arrumada no corpo, posicionamento correto, tirou do Emerson, bateu no canto, 2-0 para o Goiás. E lançamento para o Yarley, dominou na grande área, tentou a finta, Everton ficou à frente dele. Bola recuada para o Andrezinho, levantamento no meio, era para o Alambaia, olha o rebote! Bola recuada para o Goiás! Bola recuada para o Goiás, 0 para o Guarani! Mais uma vez, chegou fácil no ataque, o Goiás, e a bola sobrou para um petardo! Na caída da bola, Elivelton encheu o pé! Mandou no cantinho, ficou estático o Emerson! E Elivelton faz o gol do Goiás! O Emerson ficou paradão lá atrás, o goleiro do Guarani! E chute no cantinho, não deu para ele, 3-0 para o Goiás!